Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do canal Marqueteando. Hoje eu vou conversar com um grande amigo aí de longa data, Ricardo Marcili. Eu vou fazer já a breve apresentação aqui do Marcili, depois o Marcili, se quiser, ele complementa com mais alguma coisa. Bom, o Ricardo, ele foi um dos pioneiros em marketing digital no Brasil, né, sendo convidado para dar aulas aí nos MBAs em diversas faculdades, universidades, e o Ricardo também foi convidado para participar da diretoria da Abrad. Para quem não sabe, a Abrad é a Associação Brasileira de Agências Digitais, né, tem diversos capítulos, capítulo do Rio, capítulo do Sul, capítulo de São Paulo, tem a Abrad Nacional e o Ricardo teve a oportunidade de fazer parte aí, porque a segunda parte do mini currículo dele aqui fala um pouco sobre isso, né, ele foi fundador da M2BR, uma agência de marketing digital, e ele também fundou, né, a M2BR Academy, que era um braço, né, uma unidade de negócio na área educacional. E através da M2BR Academy, a escola que fundou em 2016, ele treinou mais de 10 mil alunos em aulas presenciais e online. Ministrou também diversos cursos em company para empresas como a Globosat, B2W, Bradesco Seguro, Light, Record, tantas outras empresas aqui em 2018. Ele encarou um super desafio, né, de se tornar o CEO da Folha Dirigida, talvez alguns outros locais do Brasil, um pouco menos, mas assim, a Folha Dirigida, não só no Rio de Janeiro, mas em outros locais que são fortes em concurso público, a Folha Dirigida é um jornal muito conhecido por oferecer concursos, né, oferecer, digamos, editais de concursos e dicas de preparação para o concurso. E o Ricardo, justamente, ele liderou a empresa para essa transformação digital, para transformar a empresa numa empresa mais digital, que acabou culminando na venda para o grupo IDUQS. Para quem não sabe, esse grupo é o grupo, digamos assim, mantenedor, dentre outras empresas, da Universidade Estácio de Sá, também do QConcursos, e foi o QConcursos que, na verdade, comprou a Folha Dirigida, e esse grupo educacional é um grupo que é o maior grupo de educação superior do Brasil. Atualmente, o Ricardo é cofundador da Bisverso, empresa especializada em soluções de inovação, como inteligência artificial, realidade virtual e games imersivos para empresas. Seja bem-vindo, Ricardo Marcilli. Mais alguma coisa que eu esqueci, rapaz? Eu que agradeço aí o convite, Gustavo. Muito bom estar aqui com você e com o teu público. Você fez parecer como se fosse alguém importante, Gustavo. Vou te contratar para ser o meu assessor de imprensa aí. Foi incrível. Você é importante. E, na verdade, assim, como nessa primeira temporada eu tenho chamado pessoas que, de alguma forma, tiveram uma grande relação comigo, profissional. Ricardo foi um cara que trabalhou comigo, como professor no Instituto Infinete. Foi uma dessas faculdades onde ele ministrou aula. A gente teve a oportunidade de se conhecer por se cruzar no mercado. E foi muito positivo a passagem do Ricardo como professor durante esses cursos todos. E depois o Ricardo também me convidou para fazer parte desse grupo de professores e instrutores da M2BR Academy, onde eu pude ministrar algumas aulas e até estou voltando agora também a ministrar algumas aulas lá na M2BR Academy. Mais uma vez, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Você sempre foi um cara muito solícito. Além disso, uma outra coisa importante. Ricardo é um cara que eu também tive a oportunidade de contar com ele em diversas palestras nas minhas aulas aí na Fundação Getúlio Vargas. Mas, como professor de MBA, o Ricardo também, principalmente na pandemia, né? A pandemia, enfim, teve ali os momentos difíceis dela, mas teve também os momentos de facilidade. Então, o fato da gente estar ministrando as aulas online tinha essa grande vantagem, que era, por exemplo, eu estar dando aula para Brasília, poder chamar o Ricardo, que estava no Rio, e eu estava de São Paulo ministrando aula sem precisar estar lá na FGV de Brasília. Então, o Ricardo também teve essa grande contribuição, né? A gente conseguir pessoas de mercado, o CEO de uma grande empresa, um grupo que estava ali fazendo uma transformação digital. Poder falar de diversas estratégias que estavam culminando na empresa e trocar isso com alunos em nível de MBA é sempre muito enriquecedor. Então, mais uma vez, Ricardo, obrigado aí por toda a ajuda que eu sempre pude contar contigo, como agora, né? Batendo esse papo aqui e trazendo uma contribuição aí para quem é empreendedor no mercado digital. Mais uma vez, obrigado. Ah, cara, eu que agradeço. Gustavo, você aí foi responsável por boa parte do meu crescimento profissional. Então, vou ser sempre muito grato por isso. A gente vê os amigos e vê as pessoas que acreditaram na gente exatamente nesses momentos, né? Lá no começo, quando eu não tinha construído quase nada ainda das coisas que você falou, você foi uma das primeiras pessoas a me abrir as portas, vi o meu trabalho na época. Eu tinha um blog, né, Gustavo, chamado Sobremarketing. Sedeu lá as maluquices que eu escrevia. Me chamou para bater um papo com você. Me convidou para dar aula no Infinete. E foi uma grande escola para mim. Lá, cara, você me ajudou, me ensinou. E boa parte do que eu sei sobre dar aula, sobre... Tem junto dos alunos essa parte de você ensinar, mas você tem que tornar a aprendizagem algo legal, algo divertido, que senão os alunos não engajam, não aprendem. E você me ensinou muito, me deu muito feedback. Então, cara, eu sou muito grato para você por todas essas oportunidades que você me deu, principalmente quando eu estava começando. Então, se eu puder te ajudar e contar comigo, estamos juntos. Super obrigado, Ricardo. Outro dia eu estava conversando com uma outra professora que talvez você também lembre dela, Ana Nertal. Lembro. Ela falou, tipo, disso, né, assim... Cara, na verdade, vocês já estavam prontos, né? Você, principalmente, não é à toa que a gente vê agora, tipo, olhando tudo que você construiu aí, às vezes, acho que talvez ali a minha contribuição foi realmente achar você, né? Mas você estava pronto e, de repente, só não tinham te encontrado. Que bom que eu te encontrei naquela época e olha quanta coisa você conseguiu construir para o mercado, quanta contribuição. Então, eu fico feliz por isso, mas, bicho, você já era um cara que tinha todo o talento, todo o potencial. O que você conquistou ali, tipo, fico super grato que você reconheça, de alguma forma, tenha tido uma contribuição, mas eu acho que o esforço foi todo teu. Por isso que você conseguiu tudo o que você conquistou, tudo o que você conseguiu na vida. Vamos lá, Ricardo. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, tá? Você se considera um empreendedor desde criancinha, quando a gente olha essa jornada, né? Até o Sobre Marketing, que foi o seu blog, no momento que a gente estava ali surfando a Web 2.0 e estava todo mundo com o blog, né? Eu tive o blog Marqueteando, que acabou virando agora esse podcast, canal Marqueteando, mas, enfim. Você se considera um empreendedor desde criancinha, mesmo quando você estava trabalhando nas empresas onde não era o dono da empresa, você praticava aí o que a gente chama de empreendedorismo? Fala um pouco mais aí sobre essa sua jornada empreendedora. Eu vou sair um pouco do padrão. Tem aquela historinha clássica do empreendedor, aí eu contaria a história de como, com sete anos eu fui vender revistinha na porta do prédio, depois vendi limonada e que sempre foi uma paixão minha. Cara, para mim nunca foi assim. Eu não tive muito essa ver empreendedora quando eu era criança, me preocupava sinceramente com outras coisas e eu comecei a perceber que eu gostaria demais por esse caminho. Quando eu comecei a ir para as organizações, para os empregos, e eu sempre fui meio rebelde assim, Gustavo. Acho que você consegue me entender bem aí. Então, eu questionava as coisas, às vezes via algumas ordens, algumas orientações da direção da empresa e ficava chateado. Voltando no tempo, 20 anos, com muito menos maturidade, aquela arrogância do jovem de achar que sabe tudo e que é mais velho e só fala bobagem. Então, sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Então, para falar a verdade, eu fui mais atraído para o empreendedorismo, mais por uma questão de liberdade, de teimosia, de fazer as coisas do meu jeito do que para uma super velha empreendedora que eu vi desde cedo. Mas assim, acho que não está certo nem errado. São só caminhos diferentes que você vai se conhecendo e vai entendendo o que vai fazer mais sentido para você. Ser feliz, fazer um bom trabalho, se dedicar ao negócio. Foi por aí. Muito bom. É interessante você tocar nesse ponto, porque às vezes a gente acha que o perfil empreendedor tem que ser descoberto logo. Não, e às vezes não. Às vezes você pode ter uma jornada maravilhosa, trabalhando numa multinacional, construindo uma carreira desde o teu estágio ali como trainee, até que em determinado momento você vai virar um empreendedor, toca o teu negócio e toca isso tudo bem. E não tem problema nenhum. As pessoas, às vezes, ficam realmente presas a essas histórias. Poxa, eu nunca vendi revistinha na porta do prédio, nunca vendi chocolate de porta em porta. Ah, eu acho que eu não tenho perfil para ser empreendedor. Pode ser que você tenha, e não necessariamente você precisa ter essa história nascida para dar certo do mundo do empreendedorismo. A segunda pergunta, a segunda questão aqui que eu queria levantar com você. Além da agência M2BR, você teve a oportunidade de trabalhar com diversas contas, diversos projetos interessantes, da unidade de negócio, a Academy. Conta um pouco como é que foi tocar essa operação da Folha Dirigida. Obviamente, Ricardo, o que você puder falar. Então, assim, a gente sabe que a gente está lidando com pessoas aqui que, obviamente, por mais que não esteja mais na empresa, mas, assim, o que você puder falar, como é que foi essa tua experiência de pegar uma empresa que era extremamente analógica, um jornal impresso que a gente passava na banca e comprava quando a gente queria achar ou ver quais eram os concursos, os editais de concursos que estavam disponíveis no mercado. E você foi uma pessoa ali que estava tocando, praticamente, era o cara que estava guiando essa transformação digital na Folha Dirigida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua experiência. Foram quatro anos que valeram por, sei lá, 20, 25. e eu vou explicar, a gente teve várias fases dentro desse desafio. O primeiro grande desafio foi sair do dia a dia da operação da M2, porque, enfim, você já teve empresa também, já trabalhou e sabe que são como se fossem filhos para a gente. Então, eu já estava há mais de 12 ou 13 anos cuidando daquele filho. A gente saiu de três funcionários no começo, chegou a ter 70 e poucos juntando a escola e a agência, sem financiamento interno, tudo externo, tudo no bootstrapping. Então, sair desse negócio foi um processo complicado, mas, para mim, não tinha outra escolha. Eu já estava com aquela, como é que eu vou falar, aquele incômodo do empreendedor, já fazendo o mesmo tempo. O tricotico do empreendedor, né? Exatamente. E aí, eu já estava com os meus 34 anos, acho, na época, e estava me questionando, pô, será que eu consigo fazer outra coisa? Ou será que eu só dou certo na empresa que eu fundei? Será que o resto da minha vida eu vou querer ficar preso aqui? E eu comecei a entrar nessa, se eu não sair agora, eu acho que nunca mais vou sair, vai ficar muito mais difícil, com 20, 25, 30 anos, sei lá, de experiência, pensar em fazer outra coisa seria mais complicado. Então, eu tomei essa decisão, assim, de dar esse salto de fé e na época foi tudo conversado com os meus sócios da agência também, não vou dizer que foi uma maravilha, a saída sempre é um pouco traumática, mas no final deu tudo certo. E aí, o meu primeiro desafio foi trabalhar, ser sócio minoritário de uma empresa que tinha um mindset muito diferente do meu, Gustavo. E foi por isso que eu fui chamado pelo Fernando, que foi meu sócio e tocava a Folha Andes, da família dos fundadores, que ele precisava alguém de fora exatamente para trazer essa nova forma de ver as coisas, para literalmente liderar essa transformação digital. Então, assim, acho que o primeiro foi esse choque de cultura, como as coisas eram pensadas na empresa, o perfil de profissionais que tinha lá e eu, pessoalmente, eu tinha um preconceito com o concurso, cara, e que talvez outros empreendedores possam ter também, aquele estereótipo do concursado, por que eu estou contribuindo, então foi meio que uma adaptação e um mergulho nesse novo ambiente que me fez ver depois os pontos positivos, o como isso pode ser legal para um determinado perfil, o quanto os funcionários públicos também, de certa forma, são, tem uma fama, né, poucos ali da elite do funcionalismo que fazem muito pouco, tem aqueles escândalos, acabam espalhando a reputação, sei lá, da professora do município que, cara, ganha uma miséria para trabalhar 16 horas por dia e ela é funcionária pública tal qual o cara do executivo do judiciário lá que a gente normalmente mira e vê alguma injustiça, né, então, cara, foi um desafio muito grande, a primeira foi exatamente mudar a cultura da empresa, segundo, foi achar um novo modelo de negócios dentro dessa transformação digital, terceiro, foi fazer as mudanças inevitáveis nas peças, então, infelizmente, algumas pessoas que levaram a empresa até ali não estavam alinhadas, tanto em objetivo de carreira, quanto de perfil que a empresa precisava naquele momento, e quarto, teve a pandemia, né, Gustavo, então, mudou completamente o modelo de negócio, você vai imaginar, assim, os concursos públicos foram paralisados, a gente tinha uma veia B2B grande lá na Folha, que era ter contrato com alguns donos de cursinho ou empresas menores, essas empresas todas fecharam durante a pandemia, então, a gente ficou meio que sem uma linha de receita, depois teve toda a dificuldade de aprender a trabalhar remoto com uma equipe, porque a gente olha e o home office parece super normal hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que já se passaram três anos, três anos e meio, antigamente era um super tabu, né, as pessoas nem tinham, se você lembra, mas antes para fazer uma reunião com quem não estava acostumado, picotava tudo, a gente usava o Skype ainda, o microfone é uma porcaria, o webcam é uma porcaria, então, em três anos, acho que a gente evoluiu dez, quinze anos, né, se a gente parar para pensar em termos de conectividade, e aí a gente teve todo esse desafio de mudar a empresa, achar um novo caminho e depois escolher essa ideia de vender, né, a Folha ser incorporada para um outro grupo, mas assim, foi um grande desafio, cara. Muito bacana, cara, tem um ponto que eu queria, uma questão aí que eu queria pontuar, né, eu uma vez, até talvez semana que vem eu converse com ele, você deve conhecer ele também, né, o Vicente Tardã, do Web Insider, o cara que criou aquele portal de notícias na área de mídia interativa, é... Tem muito conteúdo dele lá. Sim, pois é, assim, ele era um grande site, né, assim, a gente buscava o site realmente para ler artigo de diversos profissionais, assim, e está agendado, pelo menos para a semana que vem, se nada mudar, a gente vai conseguir trocar uma ideia, porque ele é um cara também que ele é um... ele trabalhou na IDG, na... aí, tipo, ele passou por essa transição também, então, ele vai falar um pouco como é que foi tocar toda essa transformação digital dentro da empresa. E eu, cara, tive a infelicidade de uma vez, com essa minha veia mais empreendedora, de escrever um artigo lá no Web Insider, onde eu meio que criticava o concurseiro, é... e, tipo, meio que dizia que tinha que ir para o lado empreendedor. E o Vicente, ele trabalhava em Brasília, ele trabalhava dentro do Sebrae, mas ele, tipo, cara, Brasília é um lugar que respira funcionalismo público, entendeu? E aí, ele pegou e meio que soltou na lista dele para a galera, assim, cara, o negócio vazou de uma forma, o que eu levei de pancada... Viralizou, então foi cancelado. Teve uma... Você inventou o cancelamento, então, Gustavo. Eu não vou te dizer que eu inventei o cancelamento, porque, assim, não foi uma notícia que saiu no meu Instagram ou no meu YouTube, no meu não sei o quê, tipo, era um... Talvez o Web Insider tenha sido cancelado ou tenha sofrido ali alguma retaliação, mas, cara, a notícia está lá até hoje. O que é interessante disso tudo, né? Na época, eu não tinha muita maturidade, né? Tipo, eu acho que eu... Eu costumo brincar com as pessoas e falar que eu saí da adolescência com 35 anos, né? Então, é... Ah, eu acho que sim, né, cara? Você que me conheceu naquela época, você sabe que, pô, depois do nosso último café e o que eu... O que eu era 10, 15 anos atrás, você fala, pô, o Loureiro está bem melhor, né, cara? Então, assim... O excesso de ímpio foi diminuído. Pois é, pois é. Aí, cara, assim, como eu tinha um racional diferente, eu tinha uma questão ali com relação à minha maturidade que eu reconheço hoje, eu tinha essa visão, que eu acho que é uma visão que todo mundo tem, de que eu acho que isso foi uma coisa em algum momento passado para nós, e, cara, até uma coisa de bastidores que as pessoas não sabem, mas, assim, coincidência ou não, o pai do Marcille trabalhou com o meu pai em Furnas, né? Foram colegas de trabalho em Furnas, então, assim, são dois funcionários públicos, né? E eram pessoas que trabalhavam, né? Eram pessoas que trabalhavam, não sei o seu pai, mas o meu pai saiu ali naquele PDV do FHC, aquele programa de demissão voluntária que teve lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas, enfim, trabalhou a vida inteira, ele, tipo, antes ele trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, de lá saiu, foi para Furnas, e, tipo, eu nunca tive essa visão de que meu pai, tipo, coçava saco, não trabalhava, não fazia nada, mas, sei lá, eu acho que talvez você tocou num ponto importante, né? A gente fica com essa impressão e, cara, eu tive vários amigos que falaram para mim, assim, pô, Gustavo, o cara estava na Petrobras, o cara estava em outros lugares, ele falou, Gustavo, esse racional de que as pessoas acham que a gente quer ir para o concurso público porque a gente não quer trabalhar, porque, tipo, a gente quer trabalhar pouco, não é. Eu acho que tem dois lados aí, né? Existe o lado das empresas que realmente esfolam os colaboradores e aí você, muito colaborador, acaba fugindo disso, ou seja, não é um cara que não gosta de trabalhar, é um cara que gosta de trabalhar, mas, cara, eu gosto também de ter limite, eu gosto de ter uma vida pessoal, eu gosto de... e tem gente que não consegue, tem gente que trampa 12 horas por dia e, cara, o cara fechou a gaveta depois de 12 horas porque ele falou, se eu não sair daqui agora, eu não saio nunca mais da empresa. Eu já fiz isso quando eu cheguei em São Paulo. Eu chegava na empresa às vezes às 8h e saia às 8h. Ninguém me dizia, tem que ser assim, mas era uma pegada às vezes que eu queria tocar. Óbvio que uma hora, isso pega, mas eu acho que esse racional de que concurseiro é braço curto, é vagabundo, eu queria deixar bem claro que não, que não é, que eu não concordo com isso. As pessoas que ainda têm essa impressão, eu acho que estão erradas e muito pelo contrário, eu acho que o próprio ecossistema de funcionalismo público ainda oferece essas oportunidades justamente porque existem pessoas de fora que podem entrar para agregar, para contribuir para que essa máquina gire com uma velocidade mais ágil. Então assim, na época eu fui super infeliz e agora recentemente o Vicente me chamou de novo, ele falou assim, pô, tu não quer voltar a escrever para o Webinsider e tal que eu estou administrando? Eu falei, cara, eu vou, eu vou escrever sim. E eu falei para ele, eu falei assim, cara, com toda a experiência que eu tenho hoje, se você não se importar, uma coisa que eu quero fazer primeiro é reescrever os meus artigos. Tipo assim, peguei aquele livro que eu publiquei há 10 anos atrás, deixa eu fazer uma terceira edição, uma quinta edição, uma décima edição, revisitando alguns pontos, porque eu não tenho mais aquela visão de que só o mundo precisa ser empreendedor ou só o mundo precisa ser concurseiro ou o concurseiro está errado. E eu acho sim, eu acho que muita coisa também mudou, antigamente existia ali uma garantia de que não precisava ser dispensado, hoje em dia a gente sabe que isso não existe mais, as pessoas, elas podem vir sim a serem desligadas, hoje em dia existe uma questão de bonificação por produtividade, então a pessoa ela entende que ela está entrando e quanto mais produtiva ela for, mais ela é bonificada por isso, então eu acho que muita coisa mudou também para que a gente perdesse essa visão de que o funcionalismo público é uma coisa que atrasa o país ou atrasa as empresas e etc e tal. Mas cara, hoje eu tenho 45 anos, quando eu era mais novo eu tinha um viés bem diferente e acabei sendo infeliz de escrever esse tema e foi muito bom você trazer essa tua experiência aí para a gente desmistificando um pouco esse universo. Mas vamos lá, esse seu novo desafio como no mundo empreendedor, como um empreendedor aí e agora numa área, Ricardo, bastante revolucionária. Eu queria que você contasse um pouco para nós o que a tua empresa oferece hoje e qual é a dor que ela resolve nessa área de inteligência artificial, games imersivos para a empresa, conta um pouco mais aí, fala, vende um pouco a tua empresa aí para as pessoas entenderem quais são as dores que existem hoje no mercado e como é que a tua empresa pode resolver isso. Gustavo, eu primeiro fiquei numa pegada muito forte na Folha Dirigida, foram quase quatro anos aí trabalhando direto, quase sem férias e aí para quem está nos escutando que já teve oportunidade de participar de algum M&A, ou seja, difusão, aquisição, compra de empresa, venda de empresa, sabe o estresse que é, são vários meses passando por um negócio chamado Dual Diligence, que é como se fosse uma devassa ali nas contas da empresa, basicamente o comprador nesse caso, ele analisa todos os seus documentos para ver se um, o que você falou é verdade, dois, se os números que você apresentou são verdadeiros e três, se tem algum Kinder Ovo ali, tem alguma surpresa escondida em termos de dívida trabalhista, enfim, você tem uma série de coisas que você precisa provar, dentro desse período ainda tem a possibilidade do comprador mudar a proposta, da possibilidade dele tirar a proposta, enfim, é um estresse que, assim, o final, depois a história foi bonita, mas eu, aqueles seis meses especificamente, eu tenho pavor de pensar em voltar, porque é muito estresse e você ainda tem que tocar a operação, para mim, Gustavo, essa parte foi mais difícil, porque eu não podia contar, estava preso em contrato, ou seja, a gente não podia nem contar para os colaboradores o que estava acontecendo, e várias decisões estratégicas, eu não podia tomar ou de fazer investimento pensando no longo prazo, porque eu sabia que possivelmente não ia ter longo prazo, pelo menos não com aquela visão, é muito diferente você ter a folha dirigida independente e a folha dirigida servindo como uma plataforma de mídia para o ecossistema de concursos públicos do grupo e do UCS, então, achei legal também trazer esse ponto para quem está nos assistindo também para entender como é que era, então foi muito complicado isso, eu me sentia mal também de estar, entre aspas, enganando os colaboradores, assim, foi um período de bastante dualidade, psicologicamente, emocionalmente, deve abalar bastante, né? Muito, você tem que ter muita maturidade também para conseguir separar as coisas, para conseguir deitar a cabeça no travesseiro também com as coisas que estavam acontecendo, mas entendendo que foi melhor para a empresa, tanto que uma parte significativa dos colaboradores seguiram para o QConcursos, ainda mais o core da operação, e aí tiveram uma contratação ainda melhor, empresa gigantesca, com um monte de benefícios, então para muita gente foi um grande passo de carreira, foi a oportunidade de entrar numa igreja grande, numa igreja, numa empresa grande, já assim, de repente, com oportunidade que seguindo os passos normais seria mais complicado. Posso só colocar um ponto? Posso só colocar um ponto, te interromper, desculpa, Ricardo, antes de você falar dessa tua empresa nova, você tocou nesse ponto e aí você falou, tomar a decisão que era melhor para a empresa. E antes, você falou que quando você estava na M2BR, que foi a agência que você fundou, você via a empresa como um filho. Eu acho que nesses quatro anos que você ficou na Folha, a impressão minha, ou você evoluiu para esse mindset mais de... Que na verdade é o que a gente, todo mundo recomenda para os empreendedores, não olhar a empresa como um filho, porque muitas vezes a gente percebe, quando a gente está no universo de startup, e você também deve ter tido essa oportunidade de ajudar a acelerar empresas e tal, o que acontece? Tem ali, dentro do ciclo de vida da startup, existe ali o Vale da Morte, que é aquele estágio inicial onde, antes de você entrar ali, ou onde você está contando com dinheiro da família, dinheiro de amigos, etc., até você chegar ali nos VCs, dos primeiros estágios de VCs, onde você vai receber dinheiro de Venture Capital e tal. o que é interessante observar aqui? Quando a gente tem a startup e o modelo de negócio não está totalmente desenvolvido, muitas vezes a gente fala que o empresário que entra naquele, ele começa a olhar tanto a empresa como um filho, que a empresa morre, ela nunca sai do Vale da Morte, mas ela também não deixa de existir, então assim, o cara, ele fica ali com aquele negócio tentando pivotar, 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 nunca consegue evoluir com aquilo, mas ele vê a empresa tanto como um filho e isso atrapalha tanto porque muitas vezes você tem que praticar ali o mantra da Frozen, o let it go, deixa o negócio ir e assim, você está falando, você está aqui no nosso podcast, você está falando de dois momentos interessantes, um que você fala assim, ah, poxa, foi difícil ali sair da agência porque a gente olha como um filho, e depois de quatro anos com mais maturidade você fala, olha, folha dirigida, eu tomei a decisão que era melhor para a empresa, né, você acha que os empreendedores eles pecam muito com relação a tipo, olhar a empresa como um filho e o ideal realmente é que ele entenda aquilo como um negócio e aquele negócio tem que dar lucro, nem que seja uma margem de lucro pequena, mas assim, olha, não deu, começou a ser mais trabalho do que lucrativo, cara, pensa em outra coisa, abra um outro negócio, antes de você falar do teu negócio atual, que você falasse um pouco sobre isso, Ricardo. Cara, mais fácil falar do que fazer, sem dúvida, quanto mais pragmatismo você tiver nesse tipo de decisão, ainda mais visão do médio, longo prazo da empresa, eu acho que é melhor, você precisa daquela pitada de emoção, Gustavo, primeiro te dar propósito, sem propósito você não vai fazer muita coisa e não é aquela baboseira de propósito new age, que o pessoal chama aí ou de empreendedor de palco. Cara, pode trazer pra uma coisa mais mundana, que seja algo que você curta fazer, que você faça bem de preferência, que você se enxergue fazendo aquilo feliz, de certa forma, realizado pelos próximos anos. Então, assim, você precisa disso tanto pra conseguir esse combustível do dia a dia e fazer o trabalho, quanto também pra inspirar as pessoas, né, você também não vai ter um pragmatismo excessivo na empresa, que senão você não tem ninguém inspirado e você precisa dessa emoção. Mas, assim, do ponto de vista de tomada de decisão, de decidir a alocação de investimento ou continuidade ou não da empresa, quanto mais pragmático, mais maduro você for, melhor. Então, é engraçado você trazer isso, porque tem vários estudos que falam que as empresas costumam dar certo, né, as startups quando o fundador tem mais de 40 anos, que é um contrassenso até pelo que a gente vê na sociedade, né, você fez 40, virou tóxico, né, eu já tô com 41 agora, já... Algumas pessoas já olham, falam, ih, olha o vovô lá do digital, com 40 anos, seu vovô. Mas é, pode começar, já tem 20 anos no mercado. Mas, é, isso não é à toa, né, com 40 anos você normalmente já acumulou mais recursos, você já tem muito mais experiência, já tá mais maduro também, já tá mais pragmático, então não é coincidência esse tipo de coisa. E aí, cara, quando você faz essa análise, eu acho que você tá muito correto, na M2 tinha muita carga emocional, muitas decisões que eu tomei, não foram as melhores, porque tinha a ver com a continuidade da empresa, ou não ver especificamente o que era melhor pra ela. E na Folha, eu já fui com outro mindset, né, não foi uma empresa que eu fundei, apesar de vestir a camisa e ser minha, de certa forma, né, eu fui ganhando o vest, né, pro pessoal que sabe, é uma parte da empresa que você vai conquistando como se fosse um benefício à medida que você vai trabalhando, né, uma remuneração indireta, mas eu fui com uma missão muito clara lá, né, dada pela família controladora, que foi fazer a transformação digital e entregar alguns objetivos, né, o objetivo podia, desde transformar a empresa em algo super lucrativo ou ajeitar as coisas pra que ela pudesse ser adquirida depois por um outro grupo, né, tinha esses dois caminhos, em determinado momento a gente escolheu o segundo. Mas assim, cara, nem mesmo na Folha foi uma coisa livre de emoção, vou te dar um exemplo. Na época da pandemia, por exemplo, a gente viu as receitas da empresa caírem em 70%, Gustavo. A sorte é que a gente tinha captado um ou dois meses antes, foi assim, aquele timing perfeito, né, dois meses depois a gente já não teria captado. Mas pensa, a gente viu o tráfego do site cair loucamente. Ninguém tinha cabeça pra concurso público pra estudar, tava todo mundo pirando, né, com medo ou em casa preso. Então a gente perdeu muita receita com anúncio e com ads. Depois, ninguém tava querendo estudar naquela época, né, então, e várias pessoas ainda estavam se acostumando que iam ter que sair do presencial pro online. E por último, os clientes que anunciavam no site, né, os B2Bs também, não tinham mais clientes e cortaram a verba de marketing. Então naquele momento, assim, pragmaticamente, o que a gente deveria ter feito teria sido cortar 80% da empresa, pegar o caixa, sobreviver ali que nem tartaruga, né, ficar quietinho no inverno e depois ver o que iria fazer. Mas, assim, a gente conversou, eu, os meus sócios lá, e a gente meio que bancou essa ideia de ficar mais 3, 4 meses para ver o que que era, mesmo não sendo o melhor para a empresa, teoricamente, né, a gente também não tinha muita visibilidade quanto tempo ia durar naquela época, mas ali foi mais uma relação, uma decisão emocional de cuidar também das pessoas, um lado humanitário do que 100% capitalista, né. O que é ótimo, né, porque quando falta isso também é ruim, né. É, pois é, então isso daí foi mais para exemplificar que não tem, sabe, uma regra que não seja minimamente flexível, sabe, acho que você tem que entender também um pouco de propósito, de enxergar o lado dos colaboradores e tentar chegar no meio do caminho, assim, então respondendo a tua pergunta, acho que 80% de pragmatismo e 20% de emoção, na época da agência era o contrário, sei lá, 80% de emoção e 20% de pragmatismo. Bacana. Bom, agora vamos lá, então fala um pouco mais aí desse momento novo com a Bisverso. Gustavão, eu estava te falando, né, eu fiquei 4 anos quase nessa pegada, então quando eu entreguei, a gente assinou o negócio, saiu na imprensa, eu falei, ufa, é, negócio concluído, eu tinha mais uns 2 ou 3 meses que eu precisava ficar ainda para fazer o, o, o handover que a gente chama, ou seja, tirar todas as dúvidas da operação, acompanhar como seria, então assim, foram uns, exatamente, foram uns 2 ou 3 meses, assim, como se fosse fazendo um pouso, e aí eu pude sair, tirei um sabático de pobre, de 3, 4 meses, não deu para tirar o ano, com um filho pequeno e as outras coisas, também nem tenho muita cabeça para isso, e eu comecei a ver no mercado, cara, o que a gente pode fazer, né, de diferente, o que eu posso, é, montar de empresa, etc, e aí a gente chegou nessa ideia de atuar em duas frentes, né, primeiro com experiências imersivas, então a nossa tese, é que primeiro com o metaverso, que acabou virando, né, jogando a hype, expectativa muito mais alta do que a tecnologia está pronta para entregar, mas assim, tem coisas hoje que a gente chama de experiências imersivas, jogos imersivos, que cumprem bem esse papel de trazer uma experiência diferente na internet, então isso serve para algumas coisas, Gustavo, por exemplo, a gente pode ter eventos mais imersivos, que não sejam só aqui no Zoom, que a gente possa andar e conversar, tem um ponto de conexão com a geração Z, muito forte, que é uma geração que está acostumada com jogos, com os games 3D, então a gente consegue fazer várias coisas para conectar as empresas com o público-alvo dentro dessas plataformas, e aí, sei que tem filho, talvez já tenha ouvido falar no Roblox, que é um joguinho que a criançada joga, eu jogo com a minha filha, Fortnite, enfim, tem várias plataformas de experiências imersivas que a gente consegue fazer, e algumas coisas já meio com essa ideia de metaverso que é usando a realidade virtual, então, como você monta experiências ali com óculos que ajudam principalmente, por exemplo, em treinamento, então, hoje tem softwares que ajudam as pessoas a falarem melhor, então, já tem ali uma análise da tua fala, do teu movimento corporal, das suas pausas, então, você consegue simular ali como se você estivesse dentro de um auditório com 500 pessoas, e uma das melhores maneiras que você tem de melhorar em alguma coisa, o Gustavo, ou curar um grande medo, uma fobia, é a exposição, então, você consegue meio que o seu cérebro acredita que aquilo é real, mas você não corre o risco de estar lá palestrando para 500 pessoas e engasgar, e depois isso virar um trauma, né, então, a gente começou mais por esse caminho, então, hoje a gente tem clientes bem voltados para essa área de treinamento, a gente é uma outra forma de mídia, por exemplo, tem um cliente que é uma igreja, e aí a ideia foi fazer um game interativo para conversar com o público adolescente e jovem adulto e mostrar a história da fundação da igreja de uma forma diferente, então, hoje ele já tem, por exemplo, vídeos do YouTube, ele já tem história em quadrinho, material impresso, mas ainda faltava essa parte mais interativa, então, a gente entregou um game que o adolescente ou o jovem adulto entra, e com o que ele já está acostumado, ele vai cumprindo as missões, vai tendo que ler o que está dentro do jogo para resolver os desafios, e como efeito colateral positivo, ele vai aprendendo sobre a história da criação da igreja de uma maneira passiva, divertida, mas no final sem entrega o que o cliente estava querendo. E aí, Gustavo, no meio desse caminho, a gente viu a popularização da inteligência artificial, para quem não sabe muito bem o que é essa inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, como o Midjourn, enfim, tem vários softwares que fazem isso, e hoje a gente está numa missão de ajudar empresas e agências a serem mais produtivas, controlarem seus custos e aumentarem suas receitas usando a inteligência artificial. Então, para te dar um exemplo, se antes eu demorava uma hora para fazer um artigo, Gustavo, ou quatro horas para fazer um planejamento, hoje com o meu assistente virtual ali, às vezes eu consigo fazer isso em dez minutos, em cinco minutos, e com uma qualidade ainda melhor do que se eu estivesse fazendo sozinho. Então, a nossa ideia hoje é entrar em algumas empresas, como a gente já tem alguns clientes, olhar para a operação e falar, dá para transformar isso, 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 numa operação melhor, mais eficiente, se você usar esse, esse, esse software com esse processo. E a gente acompanha, garante que a empresa está implementando, tira as dúvidas e depois libera para andar sozinho e com isso tem um ganho gigantesco de produtividade, assim, para mim, é a nova revolução digital, assim como no nosso tempo foi a internet, né, e depois os celulares, eu acho que a próxima onda agora vai ser com a inteligência artificial. E, na verdade, a ideia é que venha para ajudar na produtividade, né, em diversas áreas aí, né? Muito, Gustavo, desde criação de treinamento, análise de dados, criação de texto, de conteúdo, clonagem de voz, cara, tem milhares de oportunidades aí que você consegue, mas sim, a ideia é sempre aumentar a produtividade e liberar a gente para fazer o que a gente é melhor, né, que é planejamento, trabalho mais criativo e deixar o trabalho repetitivo e mais tedioso com os robôs. Legal. Bacana. A gente está chegando mais no final aí do nosso bate-papo, Marcílio. Eu queria te perguntar o seguinte, né, o jovem empreendedor, o cara que está querendo empreender agora, né, qual o conselho que você daria? Alguma dica para quem está iniciando nesse mercado, olhando lá para o teu passado, coisas que de repente você errou, que você queira dizer, cara, na hora que você for abrir um negócio, o que é importante você priorizar, o que você não deve se preocupar num primeiro momento, vou te dar um exemplo meu, tá? Quando eu abri a stage 3 com mais dois sócios, né, a gente tinha uma necessidade, dois erros, na verdade, vou te dar exemplo de dois erros. A stage 3, um ponto, a gente escolheu os sócios por afinidade, são pessoas com quem eu tenho relacionado. Péssima coisa. É, na verdade, um sócio foi muito por afinidade, né, tipo, ele tinha sido meu professor na escola técnica, viu ali uma certa vontade em mim, um desejo de fazer as coisas acontecerem, a gente se juntou. Mas nós éramos muito parecidos, né, em diversas coisas, comportamentais, conhecimento técnico, a gente praticamente fazia as mesmas coisas, então não existia sinergia. Quando é que a empresa teve um grande up? É, quando a gente chamou um terceiro, uma terceira peça, o cara era nosso estagiário, e, tipo, teve um momento que a gente perdeu praticamente o nosso principal cliente e a gente chegou pro cara e falou, cara, olha só, a gente não queria encerrar a operação e tal, mas, assim, também não tem como te pagar salário. Então, assim, você quer topar ser nosso sócio? Hoje a gente tá dividindo zero, mas uma hora, tipo, se a gente tiver ganhando cem, a gente divide por três e tal, e esse cara foi a peça principal, porque ele era o cara que, tipo, ele era a sinergia que a gente precisava como sócio, né? Então, conselho pro jovem aqui, você vai dar os seus, mas busque um sócio, não necessariamente que é teu cunhado, que é teu amigo, que é sua esposa, busque o sócio que tenha sinergia com você, até que, de repente, pense diferente, né? Tipo, porque eu acho que isso também ajuda no crescimento do negócio. E o segundo erro que a gente cometeu, a Microsoft começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, e quando a gente começou por uma questão de falta de maturidade e de necessidade de exposição, questão de ego, etc., a gente teve a oportunidade de dividir uma sala com uma colega nossa que tava alugando uma sala no... Cara, no lugar mais caro do Rio de Janeiro, que era o centro comercial dentro do Barra Shopping. É... É... Cara, era uma fortuna o lugar, a gente morava no recreio, Jacarepaguá, aí a gente foi pra lá. Tipo, mas por que a gente foi pra lá? Porque na época a gente tava justamente no momento onde a gente tinha os nossos trabalhos e os nossos salários, e a empresa ainda era plano B, mas a gente tava querendo transformar em plano A. Então, é... A gente foi pro edifício e aí a gente chegava nos lugares, a gente achava aquilo máximo. Chegar nos lugares com um cartão de visita dizendo que a gente tava no edifício Geneve, mas era muito louco porque, assim, era totalmente vaidade, porque, assim, a gente tinha um cartão, né, naquele papel verger, etc., dizendo que a gente tava no edifício Geneve, no centro empresarial Barra Shopping, mas, cara, a gente não tinha infraestrutura de computador decente muitas vezes pra fazer o projeto dos clientes. a gente muitas vezes, tipo, ou seja, era melhor ter cada um ficado num quarto, né, era melhor ter cada um começado na... no escritóriozinho da casa de um amigo, mas investir, de repente, em marketing, em uma série de outras coisas, e aí a gente achava que não, que era pomposo se a gente tivesse todo mundo junto numa aura de estar num... É como se a gente estivesse hoje indo pro... pro World Trade Center aqui na Berrine, ou como se a gente estivesse indo ali pra Faria Lima, pra um prédio naqueles ali, tipo, mas muitas vezes os negócios digitais, na época eles já não precisavam disso e a gente sabia disso. Então, dois exemplos aí pra você se inspirar, pra você dar conselhos pros jovens. O que que eles não devem errar nos negócios aí? Exemplos excelentes. O meu primeiro certamente seria igual ao seu primeiro pra escolher bem os sócios. Eu acho que é empreender é difícil pra caramba, não entrem só seduzidos pela parte boa, né? Eu não quero ter chefe, eu não quero ter ninguém mandando em mim, eu vou fazer meus horários. Beleza, isso é verdade, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um autoconhecimento de que isso não vai virar um ponto negativo muito grande. E uma das melhores maneiras que eu conheço disso acontecer é você ter um sócio, porque aí deixa de ser só sobre você e passa a ser sobre alguém que você também tem que prestar conta, que você tem responsabilidades e alguém que vai te animar quando os dias ruins vierem. E eles vão vir, acredite em mim. Então, acho que escolher o sócio é muito melhor do que você começar a empreender sozinho, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que funciona pra quase todos os casos. Então, eu diria isso. Segundo, nunca contrate quem você não possa demitir. e aí tem a ver com um pouco dessa questão de afinidade. Uma das piores coisas é você empregar alguém da família ou começar alguém com, sei lá, pode ser com cônjuge ou alguém que vai te causar um mal-estar gigantesco se você entender que não faz sentido continuar a trabalhar junto. Às vezes, ou você vai perder a amizade ou perder a relação ou você vai tornar a sua empresa muito mais ineficiente porque você não pode demitir. Muito bom. Muito bom. E por último, Gustavo, se você não for muito, muito bom em alguma coisa, você entender que tem esse talento desde o começo, sei lá, você já programa sozinho e faz um monte de frila e programa rápido e ganha muito dinheiro ou você é um designer excelente ou um compositor que você já faz várias músicas. Se você não tiver um talento latente e já tiver colocado ele à prova, eu acho que faz muito mais sentido você como jovem começar nas empresas dos outros, ter o máximo de experiências possíveis que você puder em várias culturas de ambiente de trabalho, preferência setores diferentes, até funções diferentes para primeiro você experimentar isso no começo, depois você começar a construir um pouco de networking, ou seja, pessoas que vão te indicar ou que vão te ajudar e terceiro, para desenvolver mesmo o seu trabalho. Então, eu sempre sou a favor, tirando essas exceções, de que você comece, sabe, trabalhando na empresa os outros, que tenha mais experiência e que depois, aí sim, juntando preferencialmente uma reserva, você escolha um sócio bacana e vai resolver um problema, uma dor grande para alguém. Mas eu não acredito muito na... Eu acho que tem uma chance gigante de dar errado você ir para o all-in, mergulhar de cabeça, sem dinheiro, sem plano e sem experiência de trabalho. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva mais realista hoje de empreendedorismo e não pegar o viés de sobrevivência. Quem está no palco é um no meio de 20 mil que deram certo fazendo essa loucura. É muito bom você comentar sobre isso, né? Trazendo para uma metáfora futebolística, né? O cara que quer ser técnico, mas nunca jogou bola, né? É importante você ter jogado bola para você poder ser técnico, né? Então, assim, conselhos muito bons aí, Marcílio. Só para a gente encerrar, como é que você acha que o marketing pode ajudar nos negócios? E quando é que o marketing atrapalha os negócios? Olha, pergunta... Pergunta profunda essa. Eu acho que o marketing, ele serve como uma ferramenta para você conseguir cumprir a missão da empresa da melhor maneira possível. E a missão da empresa deveria ser resolver o problema da sociedade ou daquele público que ela se propõe a fazer. Então, se a gente pensa no marketing, menos de uma visão publicitária, né, Gustavo? Mais de uma visão marqueteira... Estratégica, né? A gente está falando... É, exatamente. A gente está falando de produto, a gente está falando de mercado, a gente está falando de público-alvo. Então, eu acho que, nesse sentido, o marketing, ele é um... Primeiro, ele aponta a direção correta que o produto que a empresa deve se desenvolver e depois ele garante que a mensagem está chegando e está unindo ali o que a empresa faz e o que ela resolve de problema para aquele público-alvo. O que eu vejo de problema é quando o marketing passa a ser o fim da empresa, ou seja, passa a existir sem um propósito maior. E aí foi aquilo que a gente viu estourando na época do dinheiro farto, antes da pandemia, que é a piscina de bolinhas ali, ou é gastar dinheiro com patrocínios ou com coisas que não têm nada a ver com o produto, com a marca. Então, você acaba sendo escravo da imagem que você quer passar e não tem um propósito naquilo que você está fazendo com o dinheiro com os seus esforços. Acho que esse daí é o perigo maior do marketing, que a gente tem que sempre pensar com intencionalidade, ou seja, o que eu quero fazer com isso e como isso ajuda a minha empresa a atingir o objetivo dela. Maravilha, Ricardo. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Foi muito bom conversar contigo, Ricardo. Superobrigado pelo seu tempo. Acho que você trouxe insights muito interessantes, não só para os jovens empreendedores, mas também para as pessoas que, de repente, estão no mercado há mais tempo e ainda derrapam. A gente sempre está, de alguma forma, se não abrir o olho direitinho, se não ficar esperto, corre sempre o risco de dar uma derrapada. Eu acho que você trouxe muitas contribuições. Superobrigado. E em breve a gente disponibiliza para o pessoal nos nossos canais de divulgação o bate-papo que a gente teve. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Estavão, eu que agradeço o convite. Sempre que precisar de alguma contribuição, vou estar muito à disposição do seu canal, de qualquer projeto que você venha a fazer empreender no futuro. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado.